Busca Nova E eu me apaixonei intensamente E da cabeça eu tentei tirar Mas o problema é que o coração sente E de repente apareceu você Com esse seu jequinho de perito E eu juro que tentei me segurar Mas você não sai mais da minha mente Me apaixonei por você Mesmo sabendo que sabor é um caso impossível E o que eu posso fazer Se o meu coração anda um pouco sensível Não dá mais pra esconder Está escrito em minha cara e todo mundo sabe Mas o que eu posso fazer Se o meu coração te ama de verdade Ainda me lembro da primeira vez E eu me apaixonei intensamente E da cabeça eu tentei tirar Mas o problema é que o coração sente E de repente apareceu você Com esse seu jequinho de perito E eu juro que tentei me segurar Mas você não sai mais da minha mente Mas você não sai mais da minha mente Me apaixonei por você Mesmo sabendo que esse amor é um caso impossível E o que eu posso fazer Se o meu coração anda um pouco sensível Não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder Está escrito em minha cara e todo mundo sabe E o que eu posso fazer Se o meu coração te ama de verdade Me apaixonei por você Mesmo sabendo que esse amor é um caso impossível E o que eu posso fazer Se o meu coração anda um pouco sensível Não dá mais pra esconder Está escrito em minha cara e todo mundo sabe E o que eu posso fazer Se o meu coração te ama de verdade E o que eu posso fazer Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Essa é dos vaqueiros Pedrone e Brasil Oh, vaqueiro é uma diferente Quanto mais tempo passa Aumenta a saudade E as lembranças tuas Eu me sinto sem graça Bebendo na praça Vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Aí eu me entrego Aí eu me entrego a bebida E amanhã sou o dia Na calçada fria No fim da avenida A cor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Salve, não deu pra te esquecer Salve o Zona Farra E amanhã sou o Zona Farra Na calçada fria No fim da avenida A cor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Estororou, seu menino e seu buzão Buzão na farra É show! Seu buzão na farra Olha meu safoneiro Tomás Mais uma que é nossa Olha que eu cheguei no forró Chama da atenção Cantor mandou alô pra mim Copo de uísque tá na mão Cheguei no forró Chama da atenção Cantor mandou alô pra mim Copo de uísque tá na mão Foi logo dizendo Chegou o tomzinho A mulherada Enlouquece Vem correndo atrás de mim Foi logo dizendo Chegou o tomzinho A mulherada Enlouquece Vem correndo atrás de mim Porque eu sou playboy Sou engenheiro Meu pai é advogado Sou neto de fazendeiro Porque eu sou playboy Foi estourar dinheiro Foi estourar dinheiro é feito pra gastar Nós vamos rasgar o bocado Porque eu sou playboy Sou engenheiro Meu pai é advogado Sou neto de fazendeiro Porque eu sou playboy Foi estourar dinheiro é feito pra gastar Nós vamos rasgar o bocado Simbora meu rato Olha que eu cheguei no forró Chama da atenção Cantor mandou alô pra mim Copo de uísque tá na mão Cheguei no forró Chama da atenção Cantor mandou alô pra mim Copo de uísque tá na mão Foi logo dizendo Chegou o tomzinho A mulherada enlouquece Vem correndo atrás de mim Foi logo dizendo Chegou o tomzinho A mulherada enlouquece Vem correndo atrás de mim Porque eu sou playboy Sou engenheiro Meu pai é advogado Sou neto de fazendeiro Porque eu sou playboy Foi estourar dinheiro É feito pra gastar Nós vamos rasgar o bocado Porque eu sou playboy Sou engenheiro Meu pai é advogado Sou neto de fazendeiro Porque eu sou playboy Foi estourar dinheiro É feito pra gastar, nós vamos rasgar um bocado Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Capulé no cabelo, fingir o seu sono, sei lá Até pra o seu beijo, pra ver se aguarda a banha Eu posso estar no seu olhar, nem precisa pagar Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a provaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Me brinda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me brinda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Simbora minha amiga Rose Mostra o cabelo, me abraça e não saia E não saia, não saia, não saia, não saia, não saia, não saia Deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Deixa esse amor em mim Quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Me brinda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me brinda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Alô, Petronha, alô, Juliana Abroboi, Absoluto Estúdio Borelin, Nativa Cabeleleira Vera Variedades Oxumar, Supermercado, Vila Impresso E o Prefeito Moral João Paulo II Nativa Cabeleleira Nativa Cabeleleira Há 20 anos cuidamos da beleza das mulheres de Boqueirão No parceiro Alveres Filhos e Rodas Alôzão, meu vice-prefeito Marcos Freitas Essa é a hora Tô cansada de te encontrar no escondir O nosso caso não é mais assim tão proibido A madrugada sabe muito sobre nós O nosso corpo tá marcado nos lençóis São tantos dias, tantos frios na barriga Tantos verdes, não segredo nós guardamos aquele entredom São tantos noites e bom dia, mas a gente merecia mais que isso Pois só você chega, tá resolvido Eu vou falar da gente na TV, no rádio e no jornal O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit, não tem nada igual Eu vou falar da gente na TV, no rádio e no jornal O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit, não tem nada igual Tô cansada de te encontrar no escondido O nosso caso não é mais assim tão proibido A madrugada sabe muito sobre nós O nosso corpo tá marcado nos lençóis São tantos dias, tantos frios na barriga Tantos verdes, não segredo nós guardamos aquele entredom São tantas noites e sem bom dia, mas a gente merecia mais que isso É só você chegar, tá resolvido Eu vou falar da gente na TV, no rádio e no jornal O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit, não tem nada igual Eu vou falar da gente na TV, no rádio e no jornal O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit, não tem nada igual Bora, borradão Puxa, Zé Bumbeiro, Cafajeste Agroboi, farmácia, veterinária Bora, Júlio C10 Armazinho do Açaí, bora, Vitor Já tem um mês Céu, buzão na farra Armazinho do Açaí, meu parceiro, Vitor Fozinha, motos Bora, meu ratão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só o lanço, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Agora vou chamar o parceiro David e Marcelo Pra cantar só comigo Vem pra cá, meu garoto Deixa comigo Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só o lanço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Contou pra me encontrar Quando o meu me vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Salmo Zona Farra Obrigado meu parceiro Deigo e Macedo Pela partilhação com a gente, meu amigo Salmo Zona Farra Meu parceiro Isaías Cabineireiro Alô, Lucas Barbearia Paipino Diaguinho Mix JR Designs Sai Cabaceiras Salmo Zona Farra O rei chegou Simbora meu radão Alô meu parceiro Alcilão Boqueirão Boqueclube Alô Raílson João Marcos Denilson Felipe José É show patrão Parece que o tempo não quer mais passar E essa saudade não quer me deixar Eu olho a sua sorte e as nossas conversas Eu sei que pra você nada mais interessa Eu perco meu sono virando as noites E se me perguntar nesse que é hoje O outro cometa da minha aparência Coração que é eu pagar as consequências Seus pés que acessinam o time envolvido Teria vida Eu vejo teu sorriso Mas aconteceu Beijando o que deu Lá vem outro livro Tô me embriagando Tentando esquecer Acabo lembrando Aí é que eu bebo, bebo mesmo Aí é que eu bebo, bebo mesmo Lá vem outro livro Tô me embriagando Tentando esquecer Acabo lembrando Aí é que eu bebo, bebo mesmo Aí é que eu bebo, bebo mesmo Parece que o tempo não quer mais passar E essa saudade não quer me deixar Eu olho no seu sorte e as nossas conversas Sem que pra você nada mais interessa Eu perco meu sono virando as noites E se me perguntar nesse que é hoje O outro cometa da minha aparência Coração que é eu pagar as consequências Se eu soubesse Se eu soubesse que eu sei Não tinha me envolvido Teria vida Eu vejo teu sorriso Mas aconteceu Beijando o que deu Lá vem outro livro Tô me embriagando Tentando esquecer Acabo lembrando Aí é que eu bebo, bebo mesmo Aí é que eu bebo, bebo mesmo Lá vem outro livro Tô me embriagando Tentando esquecer Acabo lembrando Aí é que eu bebo, bebo mesmo Aí é que eu bebo, bebo mesmo Lá vem outro livro Tô me embriagando Tentando esquecer Acabo lembrando Aí é que eu bebo, bebo mesmo Aí é que eu bebo, bebo mesmo Lá vem outro livro Tô me embriagando Tentando esquecer Acabo lembrando Aí é que eu bebo, bebo mesmo Aí é que eu bebo, bebo mesmo Meu parceiro nunca, parceiras emplacamentos Mareno, rota do alumínio, meu amigo Sinininho Alô, Duca, alô, Gera, Serralha, Areia, Vitaçaria, Carine Alô, meu empresário, a Verônica, Sinta Variedades RGV Brasil Gás, Andréia Augusto, a maior distribuidora de caixas da Paraíba Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conheço alguém que jogou fora de amante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tô com essa Agora meu compositor Lucas Se é bombeiro, não quer a moral Vamos apaixonar Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conheço alguém que jogou fora de amante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tô com essa Cacuzana Fala Cacuzana Fala Bora, meu senhor poderão do mais Valdirene Capeleira Alfredo Labutique Bora, meu ratão carnal Cacuzana Fala É construção RGV Brasil, mais Do que adianta apagar meu número na agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua história Do que adianta apagar meu número na agenda Do que adianta eu tomo a todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai se olhar no espelho E vai me lembrar Que existe um sujeito Que você tem que ir pra se esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar com a sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Cacuzana Fala Meu parceiro Alcimão Para o Tiago Do que adianta apagar meu número na agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua história Do que adianta eu tomo a todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai se olhar no espelho E vai me lembrar Que existe um sujeito Que você tem que ir pra se esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar com a sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Minha empresária Verônica Cida Variedades Maria José Açougue São Jorge O melhor açougue de Guberão, viu? Construcão por Guaradim da Mata Se seu amigo tá triste E dá cachaça a ele Dá cachaça a ele Dá cachaça a ele Pra ele se alegrar Hoje eu fiz uma pesquisa E descobri o remédio Pra curar a tristeza E acabar com esse véio O meu amigo tava triste E tomou e aprontou Melhorou sua autoestima E a tristeza acabou Se seu amigo tá triste Dá cachaça a ele Dá cachaça a ele Dá cachaça a ele Pra ele se alegrar Se seu amigo tá triste Dá cachaça a ele Dá cachaça a ele Dá cachaça a ele Pra ele se alegrar Alô, meu vice-prefeito Marcos Freitas Hoje tu marca Supermercado Minipreço Hoje eu fiz uma pesquisa E descobri o remédio Pra curar a tristeza E acabar com esse véio O meu amigo tava triste E tomou e aprontou Melhorou sua autoestima E a tristeza acabou Se seu amigo tá triste Dá cachaça a ele Dá cachaça a ele Dá cachaça a ele Pra ele se alegrar Se seu amigo tá triste Dá cachaça a ele Dá cachaça a ele Dá cachaça a ele Pra ele se alegrar Meus parceiro Raílson, João Marcos Denilson, Felipe, Ozeias Galera do Pokerão, Poker Clube Serralharia, Medaçaria, Carini Meu parceiro do Peijera É show, Matão É equipadora, Nilson, Som É equipa e bomba A galera toca o buzão da farra Eu sou playboy, sou brasileiro Solando de parrão Carro rebaixado Comigo não rola não Roda um aro 22 Sou no paredão Sai na minha rua de roubo Pra fazer ostentação Alô, meu guitarrista Que é Silva HS formata É show Abraçar a galera do buqueiro É o Poker Clube Meu parceiro Raílson, João Marcos Felipe do Pena Bora, Denilson Paredão da Goma Eu sou playboy, sou parceiro Solando de um carrão Carro rebaixado Comigo não rola não Roda um aro 22 Sou no paredão Sai na minha rua de roubo Pra fazer ostentação Eu sou playboy, sou fazedeiro Solando de carrão Carro rebaixado Comigo não rola não Roda um aro 22 Sou no paredão Sai na minha rua de roubo Pra fazer ostentação Fim de semana Vou pra minha fazenda Saio da cidade Esqueço os problemas Na sexta-feira Convida a mulherada Acusa amigos Pra fazer aquela parra Aonde eu chego É só badalação Minha vida é ostentação Minha vida é ostentação Porque eu sou padrão Sou playboy, sou fazendeiro Solando de um carrão Carro rebaixado Comigo não rola não Roda um aro 22 Sou no paredão Sai na minha rua de roubo Pra fazer ostentação Eu sou playboy, sou fazendeiro Solando de um carrão Carro rebaixado Comigo não rola não Roda um aro 22 Sou no paredão Sai na minha rua de roubo Pra fazer ostentação Chama meu ratão Chama meu ratão São pandeiro Tomás Bora meu Zé Popeiro Alô meu parceiro Alcilon Vamos junto minha joia Alô é dia da mata Fó da mata Galera do parco Fim de semana Vou pra minha fazenda Saio da cidade Esqueço os problemas Na sexta-feira Comida moderada Alguns amigos Pra fazer aquela barra Aonde eu chego É só pra balação Minha vida é ostentação Porque eu sou padrão Sou playboy, sou fazendeiro Solando de um carrão Carro rebaixado Comigo não rola não Roda um aro 22 Sou no paredão Sai na minha rua de roubo Pra fazer ostentação Eu sou playboy, sou fazendeiro Solando de um carrão Carro rebaixado Comigo não rola não Roda um aro 22 Sou no paredão Sai na minha rua de roubo Pra fazer ostentação Nativa Cabineireira Alô meu parceiro João Graz Sinta variedades Farmácia veterinária Agroalboio Parceiro Petrônio Bora Juliana Alô Luca Parceiras e placamentos Escolorou seu menino Vai lá atrás Cegos ou lavar, viu? Tem que respeitar Não é meu aniversário Mas todo dia eu comemoro Eu comemoro Eu comemoro Solteiro que chama é Então eu posso Não é meu aniversário Eu tô na vida que eu gosto Todo mundo longe Mandei eu aqui me solteiro Tá todo mundo namorando Eu aqui solteiro Tá todo mundo longe Mandei eu aqui me solteiro Tá todo mundo namorando Eu aqui solteiro Parabéns pra mim Parabéns pra mim Tá todo mundo namorando E eu aqui solteiro E eu aqui solteiro Tá todo mundo longe Tá todo mundo longe Mandei eu aqui me solteiro Tá todo mundo namorando E eu aqui solteiro Parabéns pra mim Parabéns pra mim Tá todo mundo namorando E eu aqui solteiro E eu aqui solteiro Isaia e Lucas Cabelereiro Lu, cabacenas e blocamentos João Preto Veibus Constru Campo Parque Guandu Supermercado Mini Impressor Segura, maninha Isso é o Zanaparra Alexandre Marcos Costa Construção Bora, menino E é Silva HHS Informática Eu te falei que essa garota É malvada É especial e sentira Brava na sentada Paga de santa Toda senhora Chamando a atenção Com o barulho da picada Trá, 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 trá Olha o barulho que ela faz Quando começa a quicar Trá, 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 trá Olha o barulho que ela faz Quando começa a quicar Vira variedades Para minha parceira Maiara cabeleireira Para bebê de construção Eu te falei que essa loirinha É malvada É especial e sentira Pra banal sentada Paga de santa Toda senhora Chamando a atenção Com o barulho da picada Trá, 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 trá Olha o barulho que ela faz Quando começa a quicar Trá, 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 trá Olha o barulho que ela faz Quando começa a quicar Trá, 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 trá Olha o barulho que ela faz Quando começa a quicar Trá, 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 trá Olha o barulho que ela faz Quando começa a quicar Denilson, Baredão da Goma Maria Assouca e São Jorge Agora Verônica, minha empresária Sirva Variedades Raílson, João Filho Agora Felipe Malfrey, Labutique Salvo Zona Farra Alô meu parceiro Tiago Alô meu amigo Alcilão Meio prazer o forte Sou um vaqueiro Chega na vaquejada Não quero saber de nada Só derruba, vou de chão Fim de semana é muita barra e zoeira Mulherada, bebedeira Dentro do meu caminhão Mas no domingo logo tu já me chamou O patisteira preparou O meu cavalo tá selado Mas o problema é que o raqueiro tá bebendo E quando André agrega sendo ele fica apaixonado Vaqueiro tá entreado Vaqueiro tá entreado Da ponteira, manda boi Vaqueiro quer derruba gato Vaqueiro tá entreado Vaqueiro tá entreado Tá no tempo, capa louca Meu cavalo é deixado RGP Brasil Gás A melhor distribuidora de gás da Paraíba Alô André Amor, gosto de gás É show, patrão Sou um vaqueiro Que chega na vaquejada Não quero saber de nada Só derruba, vou de chão Fim de semana é muita barra e zoeira Mulherada, bebedeira Dentro do meu caminhão Mas no domingo logo tu já me chamou O patisteira preparou O meu cavalo tá selado Mas o problema é que o vaqueiro tá bebendo E quando André agrega Descendo ele fica apaixonado Vaqueiro tá entreado Vaqueiro tá entreado Abra a ponteira, manda boi Vaqueiro quer derruba gato Vaqueiro tá entreado Vaqueiro tá entreado Tá no tempo, capa louca Meu cavalo é deixado Vaqueiro tá entreado Abra a ponteira, manda boi Vaqueiro quer derruba gato Vaqueiro tá entreado Vaqueiro tá entreado Tá no tempo, capa louca Meu cavalo é testado Céu buzão na farra Olha o meu radô Alô, viu que o Magês Morta o gato bravo É show, patã Alô, meu parceiro João Preto, veículos Enroqueirão na minha paraíba Monstro, campo, ele ainda mata em rosto Eu disse vamo apostar, vamo apostar É mais fácil masecar do que vaqueja da cavar Vamo apostar, vamo apostar E eu vou tampando e tampando se vaqueja da cavar Céu buzão na farra O único milionário R é publicidade O parceiro popoca É que o vó publicidade Nós tão querendo acabar com a nossa vaquejada O esporte do vaqueiro e também da mulherada Festa de abatação Todo mundo tá no meio Já é tradição Só sabe quem veio Já tem até prefeito Botando por no chão Não é conversa não Não é conversa não Tem doco, tem empresário E vem, vai correndo, foi Só sabe quem foi Só sabe quem foi Dinheiro acaba, voa acaba Tudo pode acabar Mas eu duvido muito, é a vaquejada acaba Dinheiro acaba, voa acaba Tudo pode acabar Mas eu duvido muito, é a vaquejada acaba Eu disse vamos apostar Vamos apostar É mais fácil uma secado que vaquejada acabar Vamos apostar Vamos apostar E eu vou danar de nome Se vaquejada acabar Isaías, Cabileireiro e Lucas Barbearia, pai e filho É show, patrão Mas tão querendo acabar com a nossa vaquejada O esporte do vaqueiro e também da mulherada Festa de apartação, todo mundo tá no meio Já é tradição, só sabe quem veio Já tem até prefeito derrubando o boi no chão Não é conversa não, não é conversa não Tem doutor, tem empresário, emprego e morrendo o boi Só sabe quem foi, só sabe quem foi Dinheiro acaba, amor, acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido, não é a vaquejada acabar Dinheiro acaba, amor, acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido, não é a vaquejada acabar Eu disse, vamos apostar, vamos apostar É mais fácil, mas é cabo que a vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Vamos apostar, vamos apostar Vamos apostar, vamos apostar E eu duvido, não é a vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar, vamos apostar Marcos do Anu, Araçagi, na minha Paraíba Farmácia, veterinária, agrobôs, meu parceiro Petro Vê, Benete, Solução Internet Alô, meu parceiro, viva! Ora, jefe da NET Salve, Zona Farra Alô, João Preto, velho e coze, buqueiro na minha Paraíba Fiz aí esse cabeleireiro, torna o clube, hashtag, vou de busão Galante a doibão de barco, fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu nunca subi um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus dedos de pinto e ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor E piripiri, piripiri, piriguete Fala que me amarrou tanto meu chefe Piripiri, piripiri, piriguete Só tenho amor, não tenho caminhonete E piripiri, piripiri, piriguete Fala que me amarrou tanto meu chefe Piripiri, piripiri, piriguete Só tenho amor, não tenho caminhonete Galante a doi, bom de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei do vião Só vim de um carro velho e um coração E nos vejo que ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Oh, e piripiri, piripiri, piriquete Fala que me amada do meu chefe E piripiri, piripiri, piriquete Só tem amor, não tem um caminhonete E piripiri, piripiri, piriquete E fala que me amada do meu chefe Piripiri, piripiri, piriquete Só tem amor, não tem um caminhonete Farmácia Agro Agui, meu parceiro Petrônio Alô Alberto Vilhos e Rodas Meu parceiro João Paulo II Vice-prefeito Marcos Freitas É show, patrão Estororou, vai ser o buzão Emitec Alô Edinho da Mata, alô João da Mata Olha que eu amo vaquejada, mas eu curto batidão Do apoio do raqueiro, grave do meu paredão Do rastro da boiada, eu mandei liga meu som Meu cavalo pocotó, naquele galope bom Eu amo vaquejada, naquele galope bom Pocotó, 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 naquele galope bom Cinturão largo e bota de couro No apoio da boiada desse balanço gostoso Cinturão largo e bota de couro No apoio da boiada desse balanço gostoso Meu avatar, onde passa é respeitado O tabaquejada eu sou, o baqueiro de brisar Os paredões já tão tocando e eles foram E as meninas tão descendo nesse balanço gostoso Pocotó, pocotó, naquele galope bom 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 RGP Brasil Gás, alô André, alô Augusto Gás Ospo marca, supermercado, mini-brês Olha, eu amo baquejada, mas eu curto batidão O apoio do raqueiro grave pro meu paredão O rastro da boiada e eu mandei ligar meu som Meu cavalo, pocotó, naquele galope bom Pocotó, pocotó, naquele galope bom Pocotó, pocotó, naquele galope bom Pocotó, pocotó, naquele galope bom Segura o largo e bota de couro No apoio da boiada desse balanço gostoso Cintura o marco e botado em coto O apoio da boiada desse balanço gostoso Meu avatar, onde passa é respeitado Vava que já dá, eu sou um daqueles de lisa Os paredões já tão tocando e a história E as meninas tão dançando desse balanço gostoso Pocotó, pocotó, naquele galope bom 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 Alô, meu parceiro Alcilon Abraçar também meu parceiro Ednaldo da Chacras, ABD Lá em Matinhas da minha Paraíba Bora meu parceiro Tiago, bora Marciano É show, patrão Gosta da sacanagem Jajaja Jajaja Música A estratégia se muda na peleita O que você quer ir? O que você quer ir? R snaps